e aí e aí e aí e aí e aí e ninguém vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal isso a galera é o seguinte mano recebi hoje o primeiro treinamento para a guerra mano recebi o dia que tá me treinando que é que tá aqui ó mano pô ó o dia aqui mano na verdade não é assim né o que é começa mano você vai ter que virar homem rapaz como é que é o nome sobrenome guerra guerra não é o seguinte mano fizemos treinamento de tarde e bom não aprendi nada já sei qual que é o treinamento hoje vai ter que pegar um quero quero nossa senhora vai na correria vem por receba a ordem não compra galera alguém que é esse cara que tá aí vocês pegar um ouvinte ali ó ninguém quer sair olha gente que eu tô aqui não não já que eu não tenho que eu vi cara aqui não deixa eu falar para tudo meu povo tô voltando lá lá outra não eu fui chamado para a guerra por e o dia que é o seguinte nós fizemos um treinamento agora bem justo ali né tu filmasse lá e ficou insano mano agora eu nós estamos na hora extra mano eu quero que tu me ensine as caídas não só as paradas a massa vem aqui ó o torto como alguém que é esse cara aqui com vocês quem que é esse cara aí é o flanelinha a peça no cara ou esse que é desumildo esse cara é desumilde mano muito desumido falar para vocês ela não é isso eu não vou com a cara só porque eu trouxe ele sabe aqueles bonecos que você tem que ficar batendo é o boi saco de bancada mas só rir só bate ele vai 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 tem se cadarniar a primeira técnica a própria técnica pra mim é depois para a guerra ele tá ali atrás bem Vai ali atrás da flanela Ó Tá aqui atrás, ó Ele botou a cabeça lá Mano, você não tá calma nenhuma Ó, Jack, eu já tô ligado? Eu gostei, mano Olha aqui, ó Você faz isso aqui, ó Puta, velho Morre, velho Não é pra você saber Ó, ó, ó Granada! Vai cair, quer ver? Nossa, é pau, viado Essa é a primeira técnica Rapaz, eu quase desvaiei, Jack, pelo A segunda técnica é uma bomba atômica Pronto, voltou Mano, isso aqui, mano Não tem, essa é a primeira técnica E olha só, como é que bate continência ali aqui Não, assim, ó Mas isso aqui não é só do Brasil Descansar aqui Descansar! Agora aqui, ó Ó Pã E aqui agora? E agora aqui não é assim Uuuuuh Que? Uuuuh Sai fora o Jack Ih, levou uma palmada Não é assim? Tá, então vamos ver Vai, vai, vai Vai, vai Mostra o que você aprendeu Vai, guerreiro Vai, guerreiro Vai, guerreiro Viu, porra Viu, porra Ah Apaga ele, tu Apaga Apaga ele Eu sei, erguei ele, mano Aprende isso Ergue ele Fica aí, ó Não é possível? Claro que sim Aqui, ó Não É outro braço Isso Vai Caraca, o torto, ó É isso mesmo Vem, flanelinha É isso mesmo Vai, torto, você consegue? Vai, torto, você consegue? Porra Ah Vou levar o morto, cara Caralho Também ficou sem coluna agora Viu, se ficou sem coluna ele foi dessa Oi, eu sei, ó Esse tipo de treinamento aí é o mais top que tem Porque você vai salvar um amigo, mano Vou salvar um amigo Ou você vai, tipo, planar um lugar com corpo Entendeu? Eu vou salvar um amigo porque eu vou lá no fim do mundo Não sei nem se tem amigo lá Verdade Ei, esse treinamento que você tá fazendo, mano É tanto mental, como abdominal Como debmental Entendeu? É um treinamento louco É um treinamento muito louco, velho Não, mas, ô Jack, pra mim já tá bom pra hoje Vem, não Ah, não Quatro minutos de treinamento até agora Quatro minutos de treinamento Eu tenho que encerrar o vídeo pra falar pra tu, mano Não, não Eu queria só contar pra... Vem aqui Treinamento abdominal Escuta Ó, galera, eu só queria mostrar que eu já comecei o treinamento pra guerra, tu entendeu? Essa é a intenção do vídeo, pô Nada mais que isso, Jack Não, a guerra não é Não chega nem perto disso aqui Pô, cadê o treinamento o dia inteiro, mano? Que pariu Vai lá, vamos lá Aqui é como se fosse dirigir um tanque de guerra, né? É, mano Isso Ó, vou mostrar pra você, ó Chega aqui, ô Flanderinha Ó, aqui ó, tá mostrando a tua carta aqui de guerra Assim, ó Você vai ter que fazer apoio com uma... apoio não, é barra com uma mão, tá aqui, ó Barra Então tá, beleza A barra com uma mão você vai ter que pegar aqui, ó Segura bem firme na barra aqui, segura aqui Você vai ter que soltar teu corpo aqui todo, ó E vai ter que puxar lá pra cima aqui, ó Ó, agora Agora o bicho vai pegar Vai Aqui, ó Ô, ô Não, não Calma, pô Que isso? Filma ele lá Ó, vai Pega lá Isso, calma, calma Isso Calma, não Vai lá embaixo Ele consegue muito bem Vai lá embaixo Vai, uma Duas Caramba, meu Meu Deus Meu Deus Nossa, nossa Puta merda É preparado Pô, veio uma micimbada em mim que agora É mesmo? Meu Deus do céu, velho Agora, ó Outro treinamento, mano É você atirar de cabeça pra baixo Ô, Flanderinha Você não tá preparado nada Ó, atirar de cabeça pra baixo Vai ter que ser rápido, mano, ó Vai ter que se jogar aqui, ó Vai quebrar Coisa caiu na minha cabeça aqui É, se quebrar pô Pô, Diagüisei Se quebrar pô, viu Vai Isso Tata 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 Uuuuhu Mais um vídeo no canal Mano, não tô ligado nesse aí, Diagüisei Não, ó Isso aqui não chega perto da guerra, fi Eu sei, aquele que vai assim, ó Isso aí, ó Vai Boa Deixa eu pegar uma arma aqui pra você O que é isso aí, Thor? É a barra! Estão cutucando você! É melhor que a barra! Finge que você tem arma! Vai! Tem que atirar nos pés! Vai! Vai! Se esconde! Vem! Vem galera! Vem! Vem com a lua! Cora! Cora! Cora Alex! Cora! Aqui oh! Ai! Ai! Deu uma bundada mesmo! Ó corre! Caiu a arma! Vai! Segura a arma! Vamos! Agora nós tem que vir estourar os ônibus Chegou de noite eu não vou lá Não, 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 vamos nessa Vamos nessa que tem alguma coisa ali Eu vi alguma coisa lá, acho que é o coelho Não, 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 não quero conversar com esse coelho aí Não, mas eu tô com medo de coelho Eu não vou ficar aqui Deu, deu, vamos nessa Oh, a luz tá acesa, cara Puta que pariu, mano A luz tá acesa, velho Vamos vazar, Jack Nunca vi essa luz acesa, mano Oh, Jack, é o seguinte, para, para, Jack, vem cá Oh, Jack, por favor, escuta aí uma vez, pô Só uma vez Vem cá, mano, tu tá já ficando diferente, velho Não tô, pô Tô com medo de ti, velho Não tô, velho Claro que tá, mano Tem sangue nos meus olhos, mano É o seguinte, Jack Vamos pegar nossas mochilas e vamos embora daqui, mano Eu tô morando lá na casinha no morro, mano Não quero dormir aqui hoje Mano, você está participando do treinamento? Eu sei, mano, mas eu odeio aqui, é perigoso Olha aí, olha, o nosso fardo aqui de treinamento O meu aqui é perigoso, gente Vamos nessa, mano Cara, você está prestes a ganhar faixa camuflada? Vamos passar, Jack Vamos passar, mano Eu vou te honrar hoje, então Vou te honrar porque você é um ótimo de um guerreiro Vamos nessa, vamos nessa, ô Pera aí Mano, não vai dar, cara Ô, Jack, ô, Alex, olha só Olha pra mim Cara Meu Deus do céu, velho Tô apavorado, mano Ah, você vai ver na guerra, então Como é que você vai ficar? Tá aí na guerra Ah, eu não quero ir mais, não Se você não terminar, você vai igual um xadrez lá Você vai ser um espião Vou te mandar na frente pra ser o escudo dos caras Você vai ver Eu, seu escudo? É Você vai levar a bala primeiro pro mundo Hoje você passou de faixa Ô, não acredito Você vai ganhar a faixa do exército Camuflada Não acredito Aham Meu velho Toma aqui, flanelinha Eu vou até tirar um xinco Cara, você mostrou que você é um ótimo guerreiro Sim Então, hoje, você vai ganhar a faixa camuflada Sinto-me muito gratificado em ter passando essa honra aqui, né Sim Porque essa faixa aqui é do exército, mano Mano, eu tô no exército, velho Descansa E além Agora, bora, vamos bater Agora, vamos bater Marchando Soledados, descansar Soledados, descansar